Já pode ir participando conosco, agora sim, acho que deu certo, a live vai começar a transmissão, isso, também pela live, que maravilha, beleza? Já começamos a nossa transmissão de uma forma um pouquinho diferente hoje, mas vai dar tudo certo, ok? Agora isso, beleza. Agora eu já vou poder perceber quem está conosco. Pronto, pronto, já estamos tudo em dia, beleza? Aqui, pelo WhatsApp do programa, muitas pessoas já mandaram mensagens para nós, muitas pessoas já escreveram, já pediram para colocar seus nomes, as pessoas que são daqui, da região de Sorocaba, Sorocaba, Votorantim, cidades aqui próximas a Sorocaba, até mesmo Capão Bonito, Indaiatuba, podem participar e aqueles que participarem pela live, aqueles que participarem pelo telefone, aqueles que participarem pelo WhatsApp do programa, eles concorrem ao final, ao final do programa, a uma avaliação da sua saúde através da iridologia. Primeira mensagem, boa noite, professor. Queria saber o que é bom para enjoo na gravidez. E também, meu filho de três anos, pode tomar Esqualene? Ele tem asma drônquica. Meu nome no sorteio? Conrado. Vamos colocar o primeiro nome aqui. Conrado. Claro que pode tomar Esqualene. Começa com uma cápsula três vezes ao dia, Conrado, para ele. Para a mulher grávida que está enjoada, que está enjoo, o que eu recomendo? Procure nas farmácias, farmácia comum, cristais de gengibre salgado. Salgado. Tem o doce e tem o salgado. Cristais de gengibre, é ardraque. A-R-D-R-A-K. Ardraque. Salgado. Gengibre e limão. Gengibre, sal e limão. Ok? Toda hora que der náusea, que der enjoo, coloque uns cristalzinhos de gengibre na boca e o enjoo vai embora. Ok? Olha só. O que aconteceu aqui? O pessoal estão entrando já na live e estão dizendo que o som está ruim. Eu gostaria de um feedback dos demais. Aqui entrou Mali Mordeira, Vanessa Cunha, Selma Martins, Ceseu, Griselda Secam, a Maria Aparecida Oliveira, está reclamando que o som está ruim. Eu gostaria que os demais também se manifestassem para ver se realmente é um problema meu ou é no computador dela. A Sara Rodrigues, quanto tempo, minha amiga, lá de Caxias do Sul, Ceseu, Américo, quanto tempo, Ceseu? Você anda ausente, tá? Não está legal o som, é? Não está legal. Então, vamos ver o que a gente faz aqui, vamos ver o que a gente faz, né? Vamos ver se, de repente, agora, diretamente, né, diretamente, aqui pelo microfone do computador, se me lembra alguma coisa, né? Olha só. É... Essa é a discussão que o som está com uma vibração estranha. Continua ruim ainda. A Malu também diz que o som está ruim. Ei, Malu, ei, o que aconteceu? Vamos lá, vamos lá, vamos tentar de novo aqui, vamos mexer, né? Olha só. Acho que eu tenho que mexer aqui, não é? Tenho que mexer aqui, ó. Fone de ouvido. Ok? Melhorou agora. Eu acho que é isso aqui que eu precisava mexer. Vamos lá, melhorou agora. Todo mundo... Ah, vamos ver se... Ah, está melhorando, diz a Ceseu. Beleza, gente. Beleza, é isso aí, ó. O programa é feito ao vivo e esse programa é feito ao vivo, né? É... Puxa vida, hein? De novo deu alteração. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? Vamos ver... Ah, quem sabe agora? Vamos ver se melhora aqui, se não está captando... Não, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Vamos ver o que a gente resolve aqui. E agora? Agora acho que vai melhorar, hein? Vai melhorar um pouquinho, beleza? Bom, vamos ver quem que está me acompanhando aqui pela live. Jair Fontão dos Santos. Jair Fontão dos Santos. Deixa eu só colocar aqui, né? Só um pouquinho. É... Só um pouquinho. Beleza. É... Tatiane Cristina Cerezini. Entrou aqui. Coloca meu nome. Tatiane da Vila Carvalho. É... Diz ela... Fala sobre assunto de hérnia umbilical e de virilha. Eu vou ser operada na segunda-feira, dia 14. Tem que operar. Tatiane. Tem que operar. Não tem jeito. Eu também já me operei. De hérnia umbilical. Rasgou o tecido. Agora a solução é... Né? E eu coloquei uma tela aqui dentro de mim. Há muitos anos já. Beleza? Neudi Bortoncelo. Boa noite. Estou ouvindo muito bem. O som está bom. Diz o Neudi. Né? Lá de Maravilha, Santa Catarina. Quem mais que está aqui conosco? Márcia Ferreira Lobo. Mas o Jair escreveu. Professor, estou acompanhando o programa. Quinta-feira próxima tem o retorno no consultório. O que o senhor recomenda para fortes dores de cabeça? Agora, agora, arruma dois baldes grandes e largos. Coloque a ferver aí umas três panelas de água. Num balde você vai colocar água fervendo. Num balde vai colocar água fervendo. No outro balde vai temperar com água fria até a temperatura que você suporte. Mas que fique bem quente. No outro balde água fria. Ok? E aí você vai mergulhar os dois pés até cobrir a panturrilha, a barriga da perna. Três minutos na água quente. Um minuto na água fria. Três na água quente. Um na água fria. Três na água quente. Um na água fria. Cinco vezes. Vinte minutos. Para te tirar da crise. Ok? O Neudi diz que é passo fundo. Não é maravilha, é passo fundo. Valeu, Neudi. Obrigado por acompanhar aí. Vamos lá. Vamos ver quem está comigo na live. Vamos lá. Vamos lá rapidinho. Vamos ver o que eu posso... Vamos ver se melhorou o som aí agora. Feedback de todo mundo. João Pedro de Portugal. Portugal conosco. Um abraço, João Pedro. Oi, João Pedro. Está se encaminhando alguma coisa para eu ir para Portugal, João Pedro. Está se encaminhando alguma coisa aí para eu ir lá em Portugal. Maria Betânia, lá do Recife. Quem mais? William Rios Barbosa. Quem mais aqui? Quem mais? O pessoal da live, por favor, vão me dando um feedback. Se melhorou o som. Enquanto isso, deixa eu ler mais mensagens. Boa noite, professor. Sempre é bom ouvir esse programa maravilhoso. Hoje gostaria de saber se tem alguma dica para quem tem problema de enxaqueca. Meu nome é Vicente. Sou ouvinte do programa. Já fui em consulta com o senhor. Sou de Sorocaba. Acabei de falar agora para tirar a crise da dor de cabeça. O escala da pés alternado, Vicente. E... Kênian. Uma colher de sopa três vezes ao dia com água e um sachê de Magnus duas vezes ao dia. Consegue dominar essa enxaqueca. Boa noite, Edomar. Edomar me escreveu Edimar. Mas é Edomar. É o Marcos Eurico. A minha mãe falou o que é bom para a ansiedade. Coloca o nome dela no sorteio. Valdineia Moser Fernandes. Valdineia Moser Fernandes. Ok? Então, ansiedade. Tira o açúcar da sua vida. Tira o açúcar da sua vida. Tire o café da sua vida. Faça tudo para tirar o trigo da sua vida. Vou lhe dar um produto fantástico chamado Estar Bien. Estar Bien. Uma colher de sopa três vezes ao dia com água. Também vou lhe dar um floralzinho chamado Mental Vita. Fantástico. Ok? O Silas pergunta aqui sobre a vitamina D. Pra Vite Ligo. Cinco mil? Dez mil unidades por dia, Silas. Dez mil unidades por dia. Ok? Boa noite, professor. Tô na escuta. José Alves Ribeiro, pai da Lucélia Costa, que ganhou o sorteio na semana passada. Parabéns! Professor, boa noite. Coloca o nome do meu neto. Nicolas no sorteio. Nicolas. Ok? Vamos colocar, então, o Nicolas no sorteio. O Denis pede pra colocar o Pierre. O Pierre é o filho dele no sorteio. Ok? Quem mais está aqui conosco? Boa noite, professor Edomar. Francisco pede pra colocar Vanilda no sorteio. Boa noite, professor Edomar. Tudo bem, estou na sintonia e gostaria que colocasse o nome de Arlene no sorteio. Arlene. Boa noite, professor Edomar. Sou a Giovana de Votorantim. Eu fazia tratamento de depressão, mas abandonei porque estou grávida. O que posso tomar para me ajudar para não ter recaída de depressão? Coloca o nome da minha mãe, Feliciana. Giovana, toda mulher grávida deveria tomar... Toda mulher grávida deveria tomar D-H-A. D-H-A. Duas cápsulas três vezes por dia. Alimento para ela, alimento para o bebê, para o cérebro do bebê, para a mãe não ter depressão, depressão pós-parto. E aí, para completar, pode tomar o floralzinho calmoagla, mental vita, nervigor, tranquilamente, na gravidez, sem contraindicação. Boa noite, coloque meu nome, Luiz Sérgio. Estou na escuta. Professor, minha esposa sente muito frio nas pernas. O que o senhor pode orientá-la? Oi, Luiz Sérgio. Esse escaldapés que eu indiquei agora há pouco aí para enxaqueca, para dor de cabeça, ela pode fazer. Boa noite, professor Edomar. O que é bom para a cólica menstrual? Coloque o nome de Susana. Tirar o leite da sua vida, o queijo, a proteína animal, o açúcar, ok? Óleo de pímula, 500 miligramas, duas cápsulas três vezes ao dia e FEM, F de faca, E de eu, M de maria, FEM, ok? Um recadinho para o pessoal que está me acompanhando na live, está dizendo que o som não está legal. Baixe o aplicativo, vai lá na Google Play, na Play Store e baixe o aplicativo, baixe o aplicativo da rádio Nova Mensagem de Sorocaba, ok? E aí você vai poder acompanhar este programa com uma qualidade top, ok? Você vai poder acompanhar com uma qualidade top. Só um pouquinho aqui. Vamos ver, vamos ver, né? Está dando atrapalho, está dando erro. Sabe como é que é, né? Esses problemas de tecnologia. Boa noite, doutor. É o Jonas. Estamos aqui na escuta, no trabalho. Queremos saber o que é bom para calo no pé. Eu tirei um calo do dedo do pé da seguinte forma. Maceta um dente de alho suculento. Coloque só em cima, só em cima do calo. Faça um curativo, coloque um esparadrapo ali e deixe a noite. Duas, três noites, cai o calo inteirinho. Ok? Hoje eu fiquei tão feliz que uma senhora voltou para a Reconsulta. E ela... Não lembro se era Reconsulta ou Consulta. E ela disse que aprendeu aqui no programa para verrugas. Eu ensinei a aplicar o própolis. Ensopa um algodão no própolis e faz um curativo em cima da verruga. Uma semana, duas, cai a verruga. Maravilha, não é mesmo? Para verrugas. E o calo assim, com o alho, ok? Boa noite. Uma amiga está com a cabeça e partes íntimas toda tomada de cascão. Lavei a cabeça dela, ficou um vermelho. Mas volta, o que usar? Parece uma psoríase. Pois esfarela é lá do Rio de Janeiro. A minha aluna do curso do Rio de Janeiro. Um abraço para esse pessoal do Rio de Janeiro, que estão sempre me acompanhando. Estive com eles lá no Rio de Janeiro, esse final de semana. É a Luísa do Rio de Janeiro. Oi, Luísa. Essa dermatite de pele é tirar o leite, o trigo e o açúcar. Praticamente foi embora. No couro cabeludo, passa suco de limão, Luísa. Oriente o passar suco de limão. Vai limpar completamente. Na primeira já limpa. A coceira vai embora. Ok? Boa noite, professor. Aqui é a Janete. Te escuto todo o programa. Com meu esposo, Jorge. Ele é japonês. Queria saber alguma indicação para meu tio, Roberto. Está com hepatite A, barriga inchada, olhos amarelados. Já foi medicado, mas não come nada. Só fruta. Ainda bem que está comendo frutas. Tudo que o doutor fala é bom para a nossa saúde e já estamos colocando na nossa mesa. Põe o meu nome no sorteio. Janete. Oi, Janete. Para esta hepatite, lecitina granulada pura. Uma colher de sopa três vezes ao dia. A, o, é. A, o, é. 50 ml duas vezes ao dia. Ok? E alimentos amargos. Alimentos amargos. Beleza? Isso vai ajudar muito. Tá? É... Quem mais aqui que está conosco? Eu sou o Clovis. Boa noite, professor. O que devo usar para eliminar manchas brancas no pescoço, na testa? Eu precisaria saber melhor o que são essas manchas. Como são essas manchas? Ok? A cura do limão limpa o sangue. A lecitina granulada limpa o fígado que reflete na pele. A Deise pergunta. O Estrabien não mexe com a pressão porque ele tem sódio? Mais uma vez. E a salsinha também não mexe com a pressão? Todos os dois mexem com a pressão. Para baixo. Para baixar a pressão. E não para levantar gente pela centésima, quinquagésima, sétima vez. Vou dizer para vocês. O sódio que faz mal para a pressão é o coleto de sódio. É o sódio cozinha. E não o sódio dos alimentos. O sódio orgânico, o sódio mineral que nós precisamos. Sem problemas nenhum. Ok? Valeu, Deise. Quem mais aqui conosco? Boa noite, professor. Fale sobre trombofilia. Ah, a nossa enfermeira tem lúpus. E o que ela faz para o organismo não produzir anticorpos? Coloque o nosso nome. Virgínia. É só uma pessoa. Ela botou três aqui. Somos de Ourinho, da divisa com Paraná. Então vamos colocar Virgínia. Se eu ganhar, vou até Sorocaba na avaliação, diz a Virgínia. Estamos ouvindo. Olha só, Virgínia. Primeiro lugar. Esta alteração de trombofilia é uma coisa mais séria. Precisaria ser avaliada perto. Acaba, vamos dizer, O sangue engrossando. Tendência a quadros trombóticos. A cura do limão a cada três meses. O Kenyan é fantástico. O Kenyan é fantástico para esses quadros. Beleza? Essa história que não pode comer verde porque o verde ajuda a coagular. É banela, não vai atrás disso. Pode e deve comer verde, sim. Beleza? Sem problemas nenhum. Tá? E para a questão da doença autoimune, o lúpus, assim como as outras doenças, reguladores do sistema imune, nem para mais nem para menos, os chamados adaptogênicos do sistema imunológico. Quais são eles? Quais são eles? A aloe vera, o aoe, o cogumelo algáricus blasei, a vitamina C, a vitamina D. Ok? Boa noite, professor. Tudo bem? Estou te ouvindo pela rádio. Sou o Marcílio. Coloca o meu nome no sorteio. Obrigado pelos conselhos. Tá? Quem mais aqui conosco? Quem mais aqui conosco? Boa noite, professor Terezinha do Centro. Professor, minha irmã fez exame do abdome e ultrassonografia das mamas e deu vários cistos e muitos nódulos. O que fazer? Ela está muito nervosa. E o que o médico sugeriu? Não tem que ficar nervosa. Tá? Olha só. Solução de Lugol a 5%. Solução de Lugol a 5%. Tomar umas 5 gotinhas no meio copo de água na hora de dormir. Tá? Femme. Uma colher de sopa três vezes ao dia com água. E tire a proteína animal da dieta dela. O cloreto de magnésio também ajuda. Meu nome é Valdirene. Sou ouvinte. Gostaria de participar do sorteio para consulta. Esta é outra Valdirene. Tem a Valdirene D'Arros. E esta é outra Valdirene. Pede para colocar o nome no sorteio. Beleza? Boa noite, professor Eudomar. O que é bom para a hérnia de hiato? Perdi uma tia de repente com essa doença. É a Jaqueline. Oi, Jaqueline. Deu o que? Estrangulou a hérnia? Para a hérnia de hiato é atitude. Mastigar cinquenta vezes cada bocado de alimento. É sério. Cinquenta vezes cada bocado de alimento. Água até meia hora antes, somente duas horas após a refeição. Não tomar líquido com a comida. Não misturar nem água, nem suco, nem sobremesas, nem frutas junto com a comida. Não deitar logo após a refeição. Tudo que provoca gases, facilita o refluxo e a complicação da hérnia de hiato. Beleza? Boa noite. Estou na escuta e, por gentileza, coloque o meu nome no sorteio. Rosana Martinez. É só um, Rosana. É só um por pessoa. Beleza? Eu sou de Itapetininga. Meu nome é Vladimir. Boa noite. Eu gostaria de saber do senhor acerca do tratamento de vitiligo. Com altas doses de vitamina D. Muito obrigado. Deus abençoe. Bela boa vontade. Ajudar o próximo. Sim, acabei de falar agora há pouco. Dez até quinze mil unidades. Mais do que isso, só com acompanhamento médico. É excelente, mas não é tudo. Precisa algo mais, ok, Vladimir? Posso colocar seu nome aqui? Vladimir. Beleza? A Silvana Olmig. A Silvana, né? No sorteio. Professor, esse óleo de Prímulo e FEM só encontra no consultório? Óleo de Prímulo em lojas naturais, em farmácia de manipulação. O FEM liga lá no consultório. Boa noite. Estou ouvindo pela primeira vez. Um amigo indicou. Gostaria de participar do sorteio para uma avaliação para minha mãe. Meu nome é Fabiana Meira. Meire. Meira. O nome da minha mãe é Lucília, mas é só um nome por sorteio. Então vamos colocar o teu. Fabiana Meira. De Sorocaba. Valeu, amiga. É um prazer tê-la conosco. Boa noite, doutor Edomar. O que tomar para irregularidade menstrual e início de ovário policístico? É Jennifer. Jennifer. Ô Jennifer. Tira o leite. Tira a carne, a proteína animal da sua vida. O açúcar. Diminua o trigo quanto possível. Óleo de prímula, 500 miligramas, duas cápsulas, três vezes ao dia. FEM. FEM. Uma colher de sopa, três vezes ao dia. Beleza? Quem mais? Quem mais que está aqui? Boa noite, professor Edomar. Aqui é o Souza. Estou na escuta. Coloca meu nome no sorteio. Souza. Boa noite. Meu filho está com esse problema de pele nas partes genitais. O que devo usar? Usa fralda. O ideal seria passar Esqualene. Ela não colocou o nome aqui, a pessoa. O ideal seria passar Esqualene. É fantástico. Eu sempre usei Esqualene para essas irritações de criança. Só que é salgadinho no preço. Ok? Também Oxiflower Gel. Algumas farmácias vendem Oxiflower Gel. Boa noite. A primeira vez que ouço o programa tenho uma dúvida. O que é bom para tirar a vontade de chocolate? Ou seja, açúcar. Meu nome é Everson com H-E. Everson. E como é a cor do limão? Primeiro lugar, Everson. Cula. Cinco comprimidos três vezes ao dia, com muita água durante o dia. A partir do segundo, terceiro mês. Adeus, fissura por doce. E pergunta como é a cura do limão? Vinte dias, Everson. Hoje, primeiro dia. Quarta um limão, espreme e toma o suco. Amanhã, segundo dia. Dois limões, espreme e toma o suco. Terceiro dia, três. Quarto dia, quatro. Quinto dia, cinco. E vai aumentando, cada dia, o suco de um limão. No décimo dia, vai tomar dez limões no dia. Dez limões no dia. É, no dia. Não é no dia só, gente. No décimo primeiro dia, repete os dez. Tem gente que começa com nove. Não. Repete os dez. Depois nove, depois oito, depois sete, até um. Um, dois, três. Dá pra tomar numa sentada. Quatro é muito. Dois pela manhã, dois à tarde. Seis. Três vezes de dois. Décimo dia, dez limões. Cinco vezes de dois. Beleza? Olha só. Fernanda Pena Firme. Pede pra colocar o nome no sorteio. Fernanda Pena Firme. Gualberto Souto, lá da Bahia, né? Um abraço, meu irmão. Tô em dívida com você, meu jovem. Tava viajando pro Rio de Janeiro e recebia tua mensagem nas alturas e acabei esquecendo. Ok? É, Simone Vilela. Boa noite. Benjamim Cunha. Ah, Benjamim Cunha. É meu irmão lá de Curitiba, também profissional de saúde, terapeuta holístico e ideologista. Gerson Arruda. Boa noite, professor. Coloca o meu nome no sorteio. Gerson Arruda. É, Roseli Bolete. Estou na escuta. Boa noite. Pode me dizer onde consigo comprar quefir? Não sei. Aí é coisa de comadre. Um vai dando pro outro, né? Vai passando pro outro. Alan Temer. Um abraço, meu irmão. Paulo Feijó de Curitiba. Sônia Zimmer. Parafobia. Qual é o mais potente? Da Estébien parafobia, Sônia. Estébien, uma colher de sopa, três vezes por dia. E o trio mágico. Traumagra. Traumagra, mental vita e calmo agra. Os três florais. Carlos Castanheira de Farropilha. Marinalva Gama. Tenho muita insônia. Que remédio é bom? Eu não indico remédio. Eu indico produtos naturais, Marinalva. Estébien, uma colher de sopa, três vezes ao dia. Dorme bem. Olha o nome. Dorme bem junto com calmo agra. Oito borrifadas, três vezes ao dia. Beleza? Niceia Faria conosco. Joseline Tuani, boa noite, professor. Coloca meu nome no sorteio. Joseline Tuani, maravilha. Bom, e qual é o assunto de hoje à noite? Hoje eu quero falar com você sobre prevenir é melhor do que remediar. E eu quero, hoje, na semana que vem, eu quero me estender mais um pouco sobre prevenção de doenças. Como deve ser uma prevenção? Tem muita gente que tem vontade de investir na prevenção, mas não sabe. Como é prevenção? Como investir na prevenção? Vacinas? São medidas que o governo usa para prevenir doenças. Fazer exames periódicos, por exemplo, a mulher fazer mamografia anualmente, o homem, depois dos 40, fazer o toque retal. Será que isso é prevenção? Eu acho que isso já é procurar a doença. Para mim, na nossa ótica, respeitamos, né, eu não estou falando como nutricionista, eu estou falando como terapeuta naturista, e isso não é prevenção, isso já é procurar a doença. Tudo bem, chega antes, né, ou chega quando a doença está cedo, mas prevenção para mim é algo mais profundo. Aliás, prevenção, meu amigo, minha amiga, também é remediar. Diz-se que prevenir é melhor do que remediar. Prevenção também é remediar. Mas como é que deve ser, então, uma verdadeira prevenção? Hoje eu citava para uma família que foi lá consultar comigo. Ontem, no Rio de Janeiro, eu também falei para um... Ontem eu atendi uma família, quatro, o marido, a mulher e o casal de filhos. E como eu trabalhei com eles o assunto da alimentação? Que o teu alimento seja o teu remédio. E que o teu remédio seja o teu alimento. Hoje, eu atendi uma criancinha de dez meses. Dá para examinar a criança de dez meses, professor? A íris não está totalmente formada ainda. Desenvolvida. Não deixa tirar foto do olho, mas conseguir ver com a lupa. Nem toda criança deixa. Quando a criança não deixa, eu vou pela queixa da mãe. Mas eu gosto de olhar um olho. E quando eu vi o olho da criança, logo eu vi a área respiratória afetada. E aí eu logo resumi e perguntei para a mãe por que está trazendo aqui. Por causa das ites. Bronquite, asma, sinusite, otite. Como prevenir as ites? Agora nós estamos na época um pouco mais fria, né? Lá no sul está bem frio. E as emergências hospitalares, as emergências médicas no Rio Grande do Sul, nessa época estão lotadas de crianças e adultos, ah, e idosos. Os dois grupos de maiores riscos que tem nessa época fria. Como é que a gente pode prevenir as ites nas crianças? Eu disse para a mãe hoje. Evitar, atenção, evitar o mundo das guloseimas. E tirar a criança desse mundo das guloseimas. Quando eu falei para a mãe, dos danoninhos, a mãe, ah, o pequeno já era entulhado de danoninho. Dos biscoitos adoçados, bolachinhas doces. Do leite animal, a criança estava tomando leite na mamadeira na minha frente. Das frituras. É, eu falo muito aqui no programa do leite, do açúcar, do farináceo, que irrita as mucosas. Mas eu quase falo que as frituras também provocam a irritação das mucosas. E como a criançada gosta da tal de batata frita. Tire isso! Não entre por esse caminho da alimentação infantil moderna. E você vai ver diferença nos teus pequenos. Eu dizia para essa mãe que me trouxe a criança hoje de dez meses. As minhas crianças nunca tomaram antibióticos, graças a Deus, e ao tratamento natural. As minhas crianças já tiveram febre, mas nunca tomaram antitérmico para febre. Resolve-se facilmente em casa. Mas não são só as crianças que são atacadas das ites. Como eu tenho atendido adultos com ites nessa época fria. Hoje eu cheguei a me emocionar, sabe? Eu quase chorei no consultório. Uma paciente, uma interagente, veio de São Vicente. Há dois meses e pouco atrás, ela veio me visitar. Gente entubada. Arrastando o cilindro de oxigênio. Vivendo a base de bombinha. E hoje ela veio sem nada. Ela diz que está quase, quase, quase sem nada. Quando eu ainda esforço há muito... E ela foi aposentada por invalidez na área respiratória. DPOC. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Em dois meses e pouquinho ela está livre. Quase livre já. Feliz da vida. Eu fiquei emocionado com o resultado dela. Adultos sofrem de problemas respiratórios. Para prevenir problemas respiratórios no adulto. Além da alimentação que eu já disse. Tirar o doce. Tirar o leite. Tirar a fritura. Tirar as guloseimas. Porque tem adulto que vive na guloseima também. Além disso, para o adulto. Atividade física regular. Fortalece a área respiratória. Não precisa ser atleta. Ah, um detalhe importante. Cuidar da maneira correta de tomar banho. Todos os dias eu lembro de vocês. Dos meus pacientes. Dos meus ouvintes. Eu tomo meu banho morno. Quentinho. Gostoso. De manhã. E antes de sair do banho morno. Do banho quente. O meu chuveiro. E a gás é fácil. Eu passo do quente para o frio. Uma ducha fria de um minuto. O corpo inteiro. Mas eu vou lá para o sul. Visito a família. Chuveirinho pequeno. Chuveirinho leve. Aí eu desligo o chuveiro. Para não dar problema na parte elétrica. Desligo a água. Aí vou lá e desligo o chuveiro. Não adianta abrir só. Tem que desligar. E aí aquela aguinha pouquinho. Correndo na cabeça. Nos braços. Nas costas. No corpo. Grita. Subir. E a xinga. Sogra lá de baixo. Um minuto de ducha fria. Você não imagina. Que ferramenta de prevenção. Para você não adoecer da área respiratória. Alimentos imunoestimulantes. Hoje eu falava para a mãe dessa criança. E a avó estava junto. E a avó estava junto. É mesmo. E diz a avó. A gente usava. Usar regularmente o inhame na dieta. Está frio? Um ensopado. Uma sopinha de inhame. Suco de inhame cru com maçã. Alho, cebola para a imunidade. Alho, cebola para a imunidade. Congomelos para a imunidade. Frutas cítricas para a imunidade. Alimentos imunoestimulantes. E a terceira idade. Os velhinhos. Os idosos. Que estão sempre atacados dos brônquios. Tem que estar lá fazendo inalação. Vovô. Vovó. O que o senhor tem que fazer, vovô? Para não ficar doente. Comer fontes naturais de caroteno. O caroteno, a prova vitamina A. Protege as mucosas, vovô. Onde é que tem caroteno? Na cenoura crua. Ah, meu filho, mas o dente não ajuda mais. Rala a cenoura bem miudinha. Fones verdes. Tem caroteno. Ah, não consigo comer. Bate no liquidificador. Faça suco verde. Mas você tem que incrementar o uso de carotenoides. De folhas verdes. De alimentos amarelados. De alimentos bactericida. Bactericida? É. Que destroem bactérias. Quais são eles, professor? Um a dois dentes de alho cru por dia. Hoje eu comi dois dentes de alho cru no almoço. Imagina. Dois dentes de alho cru. Os idosos têm que comer um, dois dentes de alho cru e pelo menos uma metade de cebola crua na refeição. Isso é bactericida. Ah, e tem que tomar muita água, vovô. Muita água, vovó. A água ajuda a fluidificar o muco, o catarro, pra botar pra fora. E aí tu pode entrar com uma suplementação pra ajudar, se já tá doente. Até preventivo. Há dois meses atrás, quando eu estive no Rio de Janeiro, um amigo aluno lá, e que ajuda na organização do curso, estava com um menininho de dois anos. O menininho vivia gripado, doentinho, indo pra emergência, com febre. Eu ensinei a criança, o pai dá pra criança, Omniplus. Omniplus. Ele abriu um sachêzinho por dia, pra criança, é gostoso, saborzinho de açaí, coloca na mamadeira com água pura. E vai tomando. Omniplus e também o Ampermil. Pode ser pra criança um sachê. Pra adulto, dois sachê. Um de Omniplus e um de Ampermil pela manhã. Outro de Omniplus e um Ampermil pela tarde. Uma vitamina C, tem vitamina C adaptado pra criança, tem vitamina C adaptado pra adulto, vitamina C pra idoso. Tá? Eu tô falando das ites. Eu podia falar de tantas doenças. Antes de encerrar o programa, eu quero falar rapidinho sobre prevenção de doença cardiovascular. Que tá matando muita gente. Gente jovem. Gente nova morrendo do coração. Gente nova morrendo de AVC. Ou ficando aí penando por causa do derrame cerebral. Deixa eu dizer uma coisa. Isso aí é doença de velho, não é mesmo? Mas tem gente jovem morrendo. Sabe por quê, gente? A prevenção pra essas doenças do coração, doença do sistema circulatório, deve começar na infância. A alimentação de hoje, a alimentação moderna, ela está semeando um mundo de cardíacos no presente e no futuro. A alimentação moderna está semeando, está provocando um mundo de diabéticos, um mundo de obesos. Todas as doenças modernas, doenças crônicas, são chamadas de doenças endógenas. Doenças que são originadas dentro de nós, endógenas, pelo nosso estilo de vida. Então, papai, mamãe, chama as crianças pra ouvir o que eu vou falar agora. Despeque as crianças. Olha, escuta o que o professor Edomar vai falar. Cuidado com as frituras pras crianças. Cuidado com os salgadinhos pras crianças. Cuidado com o excesso de carboidrato pra criançada. É lunche. É McDonald's. É pizza. É doce, é refrigerante. Cuidado com o sedentarismo infantil. Ontem, lá no Rio de Janeiro, eu atendi pai e mãe, irmão e irmã. O pai e a mãe com menos de 50 anos. Ambos precisando emagrecer. Um menino de 14 anos, é. Um menino de 14 anos, é. Um menino de 14 anos, precisando emagrecer. Um menino nervoso, um menino irritado. Um menino que só quer ficar ao redor do jogo eletrônico. Dos jogos de videogame. As crianças não fazem atividade física. Fica ali comendo bobagem o dia inteiro. Vai na geladeira e volta a jogar. Vai na geladeira e volta a jogar. Comendo porcaria. Aí, meu pai e minha mãe estão lançando as bases para um adulto cardíaco. Já tem crianças hipertensas. Já tem adolescentes hipertensos. Eu tenho recebido mensagem, mãe, dizendo que a criança está com o triglicérides aumentado. É essa guloseima. É esse mundo de porcaria que as crianças de hoje comem. Quer prevenir o infarto AVC nos adultos? Intensifique na alimentação o uso de alimentos fluidificantes do sangue. Você sabe que todo cardíaco toma o quê? AS, ácido acetil salicílico. Já tem estudo dizendo que isso é bobagem. Mas o nosso AS preventivo, sabe qual é? É cebola. Cebola e ario não te deixam infartar se tu usar regularmente. Alimentos cruos, verdes. Ah, mas ele tem vitamina K. Vai engrossar o sangue. Quem toma varfarina não pode tomar besteira de novo. Alimentos cruos, frutas variadas. Agora há pouco me perguntaram sobre a cura do limão. A cura do limão. A cada três, quatro meses você pode repetir essa cura do limão. Isso é prevenção. Jejum terapêutico. Passar um dia sem comer tomando suco. Passar um dia comendo frutas. Passar dois dias, três dias. Hoje, hoje é dia oito. Hoje eu completei nove dias que eu não como nenhum alimento cozido. Não como feijão, não como arroz integral, não como legumes cozidos. Hoje, oito dias eu estou comendo só cru. Meio dia eu comi um salatão hoje, meio dia. Com amendoim cru, com castanhas, com amêndoas, com alho ralado, com azeite de oliva do bom. Então, faça uma... Você tem histórico na tua família de doença cardiovascular? De infarto, de derrame? Faça uma alimentação preventiva e uma suplementação preventiva. Isso não é gastar, isso é investir na tua saúde. Compre-la sempre. Se você tem o sangue grosso, se você é moreno, se você é da raça negra, é mais risco de doença cardiovascular. Tome uma lecitina granulada regularmente. Tome uma vitamina C, uma vitamina E, uma vitamina D preventivamente. Agora, há pouco eu falei aí do DH, né? Falei há pouco do DH, é um produto mais nobre, mais caro. Mas o DH é fantástico, é o top dos top dos top de ômega 3. Eu falei há pouco aí do quênia. O quênia, use regularmente duas, três colheres de quênia por dia com água. Tu tá investindo na tua saúde cardiovascular. Faça uma caminhada regularmente. Caminhada pra acelerar o coração, pra você suar um pouquinho. E beba água, água, água. Sabe, gente, agora na tarde, eu me emocionei. Você vê, ó. Pena que não dá pra colocar, eu acho, o áudio. Será que dá pra colocar o áudio aqui? Eu até perguntei pra ela se eu podia colocar, né? Eu perguntei se eu podia colocar o áudio. Ela disse que não estaria podendo ouvir hoje. Ela estaria trabalhando. Mas eu vou colocar aqui. Olha o que que ela fez. Olha o depoimento que ela mandou pra mim hoje. Olha só. Boa tarde, doutor. Eu jamais deixaria de falar pro senhor o que eu vou falar agora, entendeu? Porque lembra, um tempo atrás, eu conversei com o senhor, falei do meu neto que ele fica muito tempo sem tatuar e quando ele vai ao banheiro até entope o vaso do banheiro e tal. Daí o senhor ensinou a fazer, deixar de molho, abeixa, mamão e tal. E depois aquela sementinha também, esqueci o nome agora. Que não é tia, mas é bem parecida. A linhaça que o senhor mandou deixar de molho e bater aquela água e tal. Então, doutor, nós fizemos tudo isso e nada. Mas, o que eu vou falar pro senhor agora, o senhor vai acreditar, porque o senhor tá acostumado com isso. E a gente aqui tava assim de boca aberta. Faz umas três semanas, doutor, que eu pedi a água de Ibirá pela primeira vez, né? Doutor, meu neto começou a tomar água de Ibirá. Você acredita que agora o intestino dele tá funcionando, doutor? Nós estamos assim de boca aberta, sabe? Assim, quando você recebe um milagre, porque era muito sofrimento dessa criança, doutor. Ele sofria demais pra evacuar. E agora ele tá, por enquanto, ainda saindo cada dois dias no banheiro. Que antes era sete dias, né? Ele ficava sete dias, era aquele sofrimento. Agora tá indo em dois dias, daqui a pouco vai ser um dia, daqui a pouco vai ser todo dia. Se Deus quiser. Então, eu continuo imenso falando de água de Ibirá, porque funciona. Pra mim também tá sendo muito bom. Eu percebo que até minhas manchas no rosto estão clareando. Então, olha, eu tô muito feliz. Minha filha tá muito feliz, sabe? Nossa, meu neto, tadinho. Nossa, a gente abraça ele. A gente dá parabéns pra ele, porque ele foi ao banheiro, sabe? E ele também fica todo feliz. Então, olha, obrigada, obrigada, obrigada mesmo por esse programa maravilhoso. Eu ouço de manhã, amanhã em toda eu ouço o Antônio, né? Escuto o Leandro também falando. Então, olha, vocês são pessoas ousadas por Deus. São pessoas que têm tanta paciência de ouvir as pessoas, de responder. Vocês respondem com tanto carinho. E eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês, viu, doutor? Muito obrigada. Maravilha, hein? Cinco aninhos a criança. Então, gente, olha, ah, mas é caro, que caro. Investir na saúde de uma criança. Água de birá. Resolveu um problema. Eu tentei com mamão, com linhaça, com aquele preparado que eu indico. Pra alguns funciona, pra outros não. A água funcionou pra essa criança. Funciona pra todo mundo. Invista na tua saúde. Água de birá, a melhor água do Brasil. Não deixe faltar na sua casa. Então, eu vou sair agora para o intervalo, escutar uma linda mensagem musical. E eu quero hidratar minhas cordas vocais com a água de birá. Enquanto isso, anote aí o telefone da água de birá. 30, 33, 15, 25. Anote pra você pedir amanhã. Não deixe faltar. 30, 33, 15, 25. Ou então, bate um papinho com eles pelo WhatsApp. 9, 9, 1, 25, 40, 02. 9, 9, 1, 25, 40, 02. O povo lá de Capão Bonito, com o seu Osvaldo. 9, 9, 7, 19, 6, 3, 0, 0. 9, 9, 7, 19, 6, 3, 0, 0. Lá no Rio de Janeiro, eu tenho os alunos que muitos já me ouvem. Eu começava a falar e ele já falava. Ah, a água de birá. Vamos lá, vamos escutar uma música e eu já volto. Altyazı M. Altyazı M. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto